Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? A Portela já tem seu hino para o próximo carnaval Venceu, mais uma vez, a parceria de Wanderlei Monteiro Quem tem uma noção dos bastidores da escola, sabe que foi surpresa nenhuma Eu já tinha apontado que essa obra iria vencer naquele vídeo que eu falei dos finalistas que estavam na escola E são as finalistas que estavam na disputa E assim gente, independentemente de qualquer coisa, é um bom samba A Portela aí vem certamente para se destacar entre os melhores sambas do próximo carnaval Mesmo achando que ele não tem a pegada emotiva necessária para casar bem com o enredo Com a proposta do desfile que os carnavaleiros querem levar para a avenida É uma obra vibrante, é uma obra com uma boa letra E está redondinha para dar muito certo na Marquê de Sapucaí Ou seja, a Portela escolheu uma boa obra para o próximo carnaval Tá certo? Valeu, abraços e até a próxima